Música 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 Boa noite! Boa noite! Eu achei que você fosse aqui em Coritino, grita e por isso. Salve o Luto! Eita! Vamos dar um prazer a noite! Vamos, Coritino, que é o negócio! Salve o Luto! Vamos fazer a confusão! E o que a gente fez o lugar! Eita, caralho! Ai, olha lá! Onde você estava na hora do show? Eu estava no Japão! No Japão? Já chegou? É que eu fiz uma aviação na samba e rapidinho! Achei que você estava na quadra das aviões! Não, não! Eu estava lá mesmo, mas... Na verdade, eu vou esperar eles terça-feira no aeroporto, que era chupar uns 5, e assim, senhorete, com a quadra lotada! Estou memorando o tico! Se você chegasse assim, barbíssima, como você acha que seria a razão dos torcedores? Claro! Só uma lampada! Só uma lampada e mais nada! Eu sou bem recebida na quadra, chego de helicóptero e fico lá em cima! Quando começo, tiro o teu e saio! Para, gente! Vem trabalhando em Corinthians! Corinthians é maravilhoso! É campeão do mundo, é isso? É isso, senhor! É uma bicha palmeira! É uma bicha palmeira! É uma corintiana! Só para encerrar nosso bate-papo, senhor! Essa semana está valendo uma reportagem muito interessante, e você vai me ajudar nesse dia aqui, que está acabando a reportagem, que o governo de São Paulo vai distribuindo material para a Polícia Militar, dos lugares onde há frequência gay, né? Para que eles trazem, por certo, apreço a maior a comunidade gay, né? Tanto nas delegacias, como nas bases novas, que ficam por aqui em nossas regiões, tipo aqui no Aranjo, ali no Jardim, né? Onde tem maior concentração de gay, né? E aí tem uma reivindicação das traduções, que elas querem ser revistadas pela Polícia Feminina, senhor presidente! Mentira, menina! Só que a Polícia Feminina não pode registrar a traduções! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A aparência de mulher! Somos femininas e vamos ser tratadas como pau! Vamos, meninas! Mas você acha que as famílias têm que ser revistadas pela vida? Eu acho que a gente tem que ser revistada pela vida. Independente de... Independente de qualquer coisa, tem que ser respeitada pela nossa classe, pela nossa aparência. Eu sei que eu sou a mais feminina que tem aqui! Ou não, será? E eu faço esses finais de anos, já chegando, né, o presidente? Não, ela foi no mercadinho, comprei um paletone na hora! Ah, mana, mas eu comi até hoje, tá empalado! E o lugar de raiva, porque eu aprendi, tem presidência, é o presidência, é o estado de Santa Catarina, o presidente. Você, já deixou o seu pacote de regolão, né, tal? Qual é o lugar, o presidente? Eu vou dar uma viajada! É a grande! Eu tenho um show do presidente Altino e Itaquero, tá terminando aí um barulho! Para, gente, a vida tá difícil! E você vai! Se chamar nesse lugar, você vai! Vô! 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 E reforçando mais uma vez, então! 분 залveект trabajar! E çıkario já vai chamar dubxeiro, na grande final, então, do concurso Back espírito, E também, quem não pode viajar Vem comemorar o Natal e o Região Fica a gente na rede Então assim, só lembrando As candidatas, se tiver alguma presente Aqui hoje Semana que vem, a final do concurso do Web Danger, é 5 minutos de música Se por acaso elas forem montar E for fazer como DJ Já mantem os 5 minutos Porque se passou de 5 minutos Vai ser cortada Então já está sendo bem avisado A chama vai estar falando para cada uma E também na grande final Não pode ter participação de ninguém Tipo balé, bailarinas Gombobóis, não É a própria candidata Porque quem é boa é a candidata do dia Então todos vocês são candidatos A participar da grande final do Drag Danger Sexta-feira que vem Que vai começar meio dia Meio dia abre os portões Quem é Madonna para o concurso do Drag Danger? Madonna abriu 4 horas A gente vai abrir meio dia Para já começar Saber se tiver alguma candidata Robertinha queria falar de uma coisa maravilhosa Que saiu essa semana Meu DVD Pode aplaudir gente Meu DVD Silvete Canta Divas Ao vivo Foi gravado lá no Clube Piatni Daquele encontro francês Inglês Português está no truque Mas também é perto Então estou muito feliz É um DVD maravilhoso Em comemoração dos meus 25 anos de noite E eu estou ali no cantinho também Se depois não vou falar o preço Porque sexta-feira eu falei o preço aqui Eu larguei Falei, pera um minutinho Que eu vou na chapelaria pegar carteira Ela não vai entrar até hoje Entendeu? Quem for uma pessoa fina Eu vou ficar ali no canto e falar Quanto é o CD? Aí eu falo o preço Sua bicha O nosso empresário Já trouxe o maravilhoso Já comprou 20 Para entregar na festa Da semana que vem E falando em DVD Vem ela Vocês não querem levar o CD? Devedor? Obrigada Vamos menina Preço maravilhoso Ela também está no seu CD Vai entrar aqui para aplausos vocês Ela já entrou Amanda de Pólico A deus aplausos Gente, é rapidão Estou aqui com o meu CD Amanda Ritz Dois mil e doze Estou dezoito De novo, meu amor Todo dia eu tenho que comer, né? Você não come todo dia? Todo dia eu tenho que vender também R$10,00, gente Olha, eu estou aqui no canto também Quem quiser já levando agora A gente não está pedindo A gente está implorando, né Silvete? Tem o meu CD Aqui o DVD da Silvete Babado Olha como está babado Babado Então a gente vai até aqui Você quer o quê? Dá um beijo? Ah, rapidinho, segura Deixa eu passar para dar um beijo Ó Só não posso beijar de perto Não, não beijar Olha, se eu não for Senta ali Fica de pé Então tá, obrigada Viu, papinha? Brito Brito Então tá Deixa eu passar para isso A gente vai começar o show, viu? Está lindo, Brito Olha, segurança Tá adorando Vamos lá Hoje ainda Quem quer o plaster O vambinho espirou O ventramine Executivo Hoje, às 5 horas DJ Amilka Ah, vou dar para o outro menino Ai, não quero Dia 21 de dezembro Como nós já havíamos visto Final do concurso Drag Danger Imperdível Obrigada Paulinho 80 Convida Todas as quintas-feiras E no dia 24 Véspera de feriado Natal Mágico Doventais Escrita e atrações Salete, campara Rasta, direção Stop Danger Véspera de Natal Depois de comer o peru Olha, tá E no dia 31 Volta Rebellão Explosivo Com Léo Láquina Do Best Performance Léo Láquina No dia 31 Véspera de Véspera de Você tá lá? Eu Sim É presente? A gente fala já já Eu vou ficar aqui no trono Eu tô vendo aí pra você O especial Mas o menino Chamar esse menino Então Sobe então É presente, né Rapidinho Que a gente não pode demorar Rapidinho Sobe Eu não Não tenho Para morar Esse menino Que é rapidinho Viu, segurança Deixa passar o seu paulino Olha que alegria Recebendo Meu Deus Não tem Eu vou ficar já Eu vou sair de Abraão Eu vou sair de Abraão Ok É o especial Ok Eu vou sair de Abraão E eu estou Aproveitando Ok Ok Aqui é qualquer Do Seu Matalé Ah 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 Ela vai Vai Basta O que é a música? Venha uma música, menina, é performático Não tem, menina, pera aí Põe qualquer placa de um bandão É a música Só peça três, gente, ajuda a gente a perder esse emprego É a música É a música É a música É a música Aplausos, gente! Aplausos! Aplausos, gente! Pelo amor de Deus, não é assim, não é bagunçada. Ai, eu vou pegar. Ah, é burin. Não é, mamãe? Vamos dançar? Vamos chupar. Obrigado, aplauso. Amor, obrigada, viu de coração. Ai, o horário, o horário. Pega, senão vai terminar a pilha. Olha, meu irmão, que lindo. Obrigada, viu, meu querido. Vamos fazer, depois a gente vai na casa de coração, de coração, obrigada. Ai, que chupar. Olha, então vamos trazer uma atração. Gente, por favor, essa menina tá com seu D, eu tô com seu D, quero ver quem é agora. Ó, vamos fazer uma atração maravilhosa, porque vocês aplaudam com muito carinho o talento de Samanta Degui, que Deus aplauso.